Olá, estamos aqui novamente para darmos continuidade às nossas análises da administração estratégica. E hoje nós faremos uma exposição de três pontos fundamentais no processo de planejamento estratégico de toda e qualquer organização. Primeiro delas é a análise externa. Como que a organização deve visualizar o ambiente externo ao qual ela está inserido? Nessa análise, ela deve interpretar todas as questões que podem servir como ameaça ou oportunidade para o seu desenvolvimento. Por oportunidade, entende-se que é uma força ou uma variável que é incontrolável, ou seja, não depende somente da organização. É uma questão de momento que surge e a organização tem que estar preparada para aproveitar aquela oportunidade. Por isso a importância do planejamento estratégico estar bem definido na sua visão, visão e valores definidos para a organização. Ameaças são todos elementos negativos, ou seja, continuam sendo forças incontroláveis do ambiente externo e que podem, em algum momento, solapar todos os esforços que a organização desenvolve dentro do seu planejamento estratégico para os seus objetivos. Então, eles são fatores que dificultam o cumprimento da missão e da visão da organização. Então, como exemplo de variáveis ambientais, digamos assim, nós podemos dizer que é o impacto causado na organização. E, atualmente, uma das coisas mais complexas e que afeta em graus mais variados dentro de qualquer tipo de organização é a tecnologia, principalmente no ambiente público. As organizações públicas hoje sofrem muito com o desenvolvimento acelerado da tecnologia. Organizações privadas podem estabelecer dentro do seu planejamento estratégico um crescimento tecnológico, por quê? Porque os seus recursos são dominados. Elas têm um orçamento estabelecido e elas podem variar a utilização desse orçamento dentro das necessidades de acompanhamento do mundo tecnológico. Já o ambiente público, ele é mais restrito, ele depende de diversos fatores para que ele possa evoluir tecnologicamente e acompanhar o mercado. Por isso, o planejamento estratégico hoje na gestão pública é fundamental para que ela possa se desenvolver de maneira adequada a atender aquilo que ela se propõe, que é as necessidades da população. A análise, um outro fator importante é a análise interna da organização. E duas coisas existem dentro da análise externa e que é muito importante para que as pessoas observem quando estão desenvolvendo o planejamento estratégico. É a questão do político legal, ou seja, normas que estabelecem os limites para o desenvolvimento do planejamento estratégico e a questão social e cultural, que é como as pessoas veem os seus hábitos, as suas crenças e a sua visão, não visão como objetivo, mas aquela percepção que elas têm do que o governo está fazendo. Essa análise, por parte da organização pública, é muito importante no desenvolvimento do seu planejamento estratégico. Já a análise interna da organização visa estabelecer os pontos fortes e os pontos fracos que a organização tem. Dentro das questões dos pontos fortes, são todos os recursos. Então, aqui nós voltamos a analisar uma questão, uma organização privada e uma organização pública. Numa organização privada, os recursos são ilimitados. Se nós analisarmos por esse ângulo, a organização privada tem muito mais facilidade de estabelecer horizontes de desenvolvimento do que uma organização pública. A organização pública, por mais que ela tenha recursos disponíveis, mas esses recursos são limitados e muitas vezes escassos. E estão restritos ao que a lei permite que o público faça. Então, essa análise interna é muito importante para estabelecer quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. E os pontos fracos de uma organização, eles podem condicionar o desempenho de uma organização no mercado, mas também podem ser oportunidades que a organização tem para fazer o seu crescimento muito mais rápido e acelerado. Algumas áreas que são importantes. Por exemplo, na área funcional, quais são os elementos importantes como fonte de análise? Primeiro, área de marketing. É importante estabelecer um bom mix de marketing dentro de qualquer organização, mesmo na organização pública. produto, o que nós oferecemos ao mercado? Qual é o produto de uma organização pública? É a ação, é o efetivo atendimento da necessidade da população. Em termos de, por exemplo, que é muito debatido em todos os governos, saúde, educação e segurança. Esse é o produto do agente público. Já o agente privado, ele tem N opções de produtos que ele pode estabelecer, criar variedades, diversificar o atendimento das necessidades de uma população. E ele pode variar isso, tirar e inserir no mercado no momento que ele achar necessário. Preço, o governo, todos os governos, a área pública, o preço é um limitador. Já para o mercado em si, o preço é uma questão de estratégia, promoção e canais de atendimento, a variedade, o ponto de atendimento desse serviço que organizações promovem para a sociedade. A área de recursos humanos, isso é fundamental em qualquer organização, não importa se privada ou pública. Dentro da área de recursos humanos, alguns fatores são importantes. Por exemplo, capacitação. E hoje nós percebemos que a área pública está se voltando muito para atender a necessidade de ter elementos capacitados e técnicos para o atendimento das necessidades da população. Segurança. Relação superior subordinado. Isso é muito importante dentro de uma organização. Essas relações têm que ser muito bem estreitadas para que não haja conflitos dentro da organização. Velocidade das decisões. Hoje, na dinâmica de mundo que nós vivemos hoje, não se pode mais esperar que as pessoas tomem decisões a longo tempo. As decisões têm que ser urgentes, têm que ser para ontem, para que nós possamos acompanhar a evolução do mercado. Lembrando, remuneração é um limitador dentro do governo. Por quê? Porque a área pública hoje tem algumas restrições legais que não permite que ela possa mudar a remuneração dos seus servidores. E elementos que afetam a organização. Estrutura organizacional, rotinas administrativas, processo de comunicação interna, sistema de informações gerenciais, e aqui nós voltamos àquele processo da tecnologia, sistema de planejamento e habilidade da gerência. Volto novamente à questão qualificação, competências, capacitação. Esses são alguns elementos que permitem que se faça uma análise interna de uma organização tentando estabelecer uma diretriz para o seu desenvolvimento. E aí chegamos a uma das matrizes mais importantes de análise gerencial dentro de qualquer organização que é a matriz FOFA, que é a oportunidade de analisar pontos fortes, oportunidades, fraquezas e ameaças. Isso estabelece o FOFA. Então, dentro desse processo, algumas análises só para ter ideia. Por exemplo, como os nossos pontos fortes podem ser empregados para tirar proveito das nossas oportunidades? Como os nossos pontos fortes podem ser usados para impedir que as ameaças atrapalhem as nossas estratégias? Isso são perguntas que devem ser feitas para que nós possamos analisar perfeitamente quais são os nossos pontos fortes, quais são as nossas oportunidades e ameaças e como isso pode ser. E em relação aos pontos fracos, que é a análise interna, o que deveríamos fazer com os nossos pontos fracos para tirar melhor proveito das nossas oportunidades e o que deveríamos fazer para reforçar os nossos pontos fracos e impedir que as ameaças nos prejudiquem ainda mais. Daí, dentro desse processo, nós temos dentro da matriz as estratégias ofensivas, que é, dentro dos nossos pontos fortes e as oportunidades, manter e explorar. Dentro dos nossos pontos fortes e das nossas ameaças, nós temos que estabelecer uma estratégia defensiva, que é manter e afrontar. Dentro das nossas fraquezas e as nossas oportunidades, nós temos que ter uma estratégia de reorientação controlar e explorar. E dentro das nossas possibilidades de fraquezas e ameaças, nós temos que estabelecer uma estratégia de sobrevivência, ou seja, controlar e afrontar para que nós possamos continuar crescendo e criando oportunidades para as nossas organizações. E como que se faz a análise de uma matriz fofa de uma organização? Primeiro, define-se quais são os pontos fortes, as oportunidades, os pontos fracos e ameaça. E relaciona-se tudo isso para ver como que nós podemos estabelecer relações para que nós possamos vencer as dificuldades, aproveitar os nossos pontos fortes e estabelecer, muitas vezes, criar novas oportunidades dentro do mercado através do perfeito planejamento estratégico. Algumas questões estratégicas. Por exemplo, de onde que vem o conceito de estratégia? Rameu e Prahalad são dois estudiosos da estratégia e eles definem que estratégias são ações iniciadas no presente pela organização que poderão levá-la a uma situação mais cômoda no futuro. Então, é uma estratégia, é uma postura direcionada a procedimentos que devem ser iniciados hoje para se obter no futuro o objetivo que se deseja. Estratégia é uma questão que deve ser observada sempre para que elas possam nos auxiliar e alguns fundamentos básicos que a estratégia possui. Por exemplo, turbulência ambiental. Ou seja, como que nós podemos estabelecer estratégias para situações de mudanças no ambiente da organização? Tanto o ambiente externo como o ambiente interno. A estratégia que se adota são decisões formuladas e que conduzem a organização a uma determinada posição no futuro. e a importância da capacitação, lidar com as mudanças ambientais e ajudar a organização a cumprir os seus objetivos. Bom, dentro do aspecto de um bom planejamento estratégico definido nas organizações, essas são as informações importantes e necessárias para que vocês possam conhecer o processo de planejamento estratégico e estabelecer condições para a organização em que vocês atuam cheguem aos seus objetivos de futuro. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto